No capítulo anterior, o capítulo 3, o apóstolo Paulo tinha um conselho para os servos, lembra disso? Pois é, aqui no início do capítulo 4, há um conselho para os senhores desses servos, e qual que é? Paulo escreve assim, Paulo também diz que nós devemos orar, devemos orar e devemos manifestar a ação de graças. Além disso, devemos ser sábios no modo de agir com quem não conhece a Deus. E uma maneira de influenciar as pessoas, todas as pessoas, é usando bem as palavras, de tal forma que as nossas palavras sejam sempre agradáveis. E Paulo termina a carta enviando saudações e enviando recomendações a muitas pessoas. Isso mostra que o grande teólogo, o grande pastor Paulo, era uma pessoa que valorizava os relacionamentos. Ele dependia das pessoas, ele dava valor a todos, individualmente, nome por nome. Paulo sabia que todo bom trabalho nunca é feito sozinho. Todo trabalho depende da participação das pessoas, por isso, precisamos aprender, amigos, a valorizar os outros, a respeitar os outros, a promover as pessoas. Afinal, o reino de Deus será formado por gente, e por isso, precisamos aqui na terra, aqui, nessa terra, ainda que corrompida pelo pecado, precisamos aprender a construir bons relacionamentos. Que o dia de hoje seja abençoado, que o nosso Pai Celestial cuide de você. Um grande abraço.